Olha, tu és um homem de poucas palavras, portanto eu vou-te fazer aqui perguntas... Não muito complicadas. Vais fazer umas respostas rápidas. Tiki-taka. Não é assim não, é tipo opções. É tipo um shot da ADN. É uma rubrica que eu lanço aqui, que se o Jubas quiser pôr aqui um grafismo, agradeço. Não. E tu... não querem ter trabalho. Querem estar a filmar o backstage, não querem ter trabalho. Olha, se o Ministério o pedisse para... Se quiser, chegamos à mesa para aqui e sentem-te aqui. Olha, se o Ministério lhe pedisse para ajudar no ataque e ele dissesse que não, que não tinha disponibilidade. És um defesa que sai a jogar, não és daquilo que só manda para a drada. Isso aí não... Que também há muito, atenção, há bons defesas que... Sim, sim. É uma boa escola também. Mas não dá para mim. Tenho que sempre fazer alguma coisa. Gostas de brincar? Uma beca. Tu tiveste uma mítica... A tua mítica foi aquela expulsãozinha em Braga. Mas isso já lá vamos. Não, não, não quero falar assim. Isso já... Não, mas... Já lá vamos, já lá vamos. Porque não tiveste... Mas já lá vamos. Não vamos para aí. Primeiro quero falar sobre isto. Shot da DR. Perguntas rápidas. Resposta rápida. Duas opções. Ok? Também. Para mostrar que tens decisão no jogo. Ser titular e ser substituído ao intervalo ou entrar ao intervalo. Já vêm aqui. Olha, já estão aí. Queres entrar? Querem entrar? Entram, pá. Anda aqui, mano. O próximo és tu. Já me disseram. Bora, bora. Anda aí, mano. Anda aí. Anda lá, anda lá, Gonçalo. Eu só vim a seguir. Senta aqui. Não, não. Senta aqui no meu colo, mano. Estás a ver? Olha, isto é quando um lateral vem ajudar a defender, a fechar no meio. Está aí aflito. Mas ele não gosta. Não gosta? Não. Ele é mais vertical, não é? É um gás, mas... Gosta... Já viste jogos do Utelic? Do? Da Utelic. Da Utelic, sim, sim. Já vi, já vi. Está ali a passear. Pega a bola lateral-direito e vai até ao extremo esquerdo. É, gosta de brincar, não é? Olha a tanga, esse. Senta lá uma beca, meu. Senta aí uma beca. Estás a ver? A vedeta que é. A vedeta que é. Não, eu não posso ficar aí que eu vou cá e bora. Bora, 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 um bocadinho. Vai, bora lá. Está ali a minha espera. Está aqui, está aqui à tua espera o microfone. Olha, até faça as perguntas aos dois e respondem os dois. Andai, estejas, bora lá. Não, não, não dá aí. Bora. Pá, sabes... Estou, filho. Mas está de mochila, mas parece que estamos aqui a fazer o regresso às aulas, uma campanha, pá. Tenho que me ir embora, vá, vá, vá. É vedeta, mas ainda não tem a mochila de Liviuton, daquelas que vocês levam de lado. Achas que ganho, ganho. Tenho que ir para as aulas. Está atrasado para a escola. Olha, estou a fazer pergunta, espera aí, respondem os dois. Ser titulado e ser substituído ao intervalo ou entrar ao intervalo? Entrar ao intervalo. Ser titulado. E substituído ao intervalo. Entrar ao intervalo. Entrar ao intervalo. Mas ser substituído ao intervalo não é bom sinal. É sinal de que não estás a jogar nada. Também é verdade. Mas entrar no jogo é muito complicado. Ah, é mais de vez de entrar a meio para ti? Não, mas vais com mais ritmo, os outros já estão ali com meia parte. Não, é muito complicado entrar no jogo. Sentes que estão mais a observar-te se calhar, não é? Não, mesmo as pernas. Dói mais, não é? Pensadas a jogar com dois pesos. Os primeiros cinco minutos, as pernas estão a arrebentar. Ele, como gosta de dar nas vistas, sentar ali ao intervalo, faz ali. Com o cabelo solto. Com o cabelo solto, logo ali. Com o permanente. Sempre para fazer assim, o cabelo. Para a câmara. Não, não. Não? Mas olha que podia. Para acaso, tu podias fazer um anúncio a um shampoo, tipo um Pantene. Não. Sabes daqueles anúncios que eles prendem o cabelo numa cadeira e a cadeira vai atrás? Pantene é muito forte como o cabelo achou. Acho que era uma ideia. Foi o que a cabeleireira disse. Qual é tu usas? Sei lá. Um da ultra suave aí. Para ficar com o cabelo loiro novo. Caracolhos perfeitos? Não. Cortar as pontas e depois agora vou fazer o que deu a verdadeira, já sabe? Para estar na regra. São os vaidotes. São os vaidotes. Mostra lá o cabelo. Solta lá. Não solta nada. Nem penteei hoje. Vai aparecer os uvas. Mas tu achas que isto é um anjo selvagem, que é uma novela da TV e solta o cabelo? Vai ficar com as uvas. Não, vou-me embora. Não, não. Espera, vou fazer as perguntas aos dois. Eu tenho que ir para as aulas. Tenho aulas agora. Tenho que ter ciências de natureza agora. Falhar um penalti ou falhar um verbo na flash? Um verbo. Um verbo. Mas ser meme. Passas a ser um meme. Vários verbos. É? Sair lesionado ou sair expulso? Expulso. Expulso mano, expulso. Levas um joguinho ou dois. Lesionado pode levar vários meses. E se for uma lesão só de um dia ou dois? Não, isto também pende a lesão. Então vá, uma lesão... Olha, uma lesão que ao mesmo tempo... É dois jogos também. Deferem-se ser lesionados ou ser expulsos? Expulsos. Não, lesionado. Não, com menos treinas. Mas assim a equipa não fica... Também está lesionado e tal mano. Com menos treinas. A equipa não fica com menos um. Mas imagina se tiver... Ah, olha, olha. Boa resposta. Mas é que minutos. Mas imagina. Não é que minutos. Se tiver lesionado nunca é duas semanas. Se for duas semanas de tratamento... Nunca é duas semanas o quê? Duas semanas de tratamento. Depois mais aquele tempo para te habituar. Mas aqui o conflito é, preferes? Deixas a equipa com menos um ou deixas treinar? Está a pensar na equipa? Depende do jogo também. Não, não. Também depende do jogo, sim. Estou humano! Eu ganho todos os jogos. Não, mas depende de como está o jogo, como está a ver. Depende de muita coisa. Sim, e deixar a equipa desfalcada no treino também não é bom. Está a ver. Não, mas esse outro gajo pode substituir. Outro gajo? Mas tu achas que aqui no Sporting outro gajo pode vir? Sim. Camada já... Ao menos... Jogamos a um Sporting. O quê, o quê? Ao menos jogamos a um Sporting. É verdade, é verdade. Mas eu gosto de que haja aqui o conflito entre vocês. Eu gosto, eu gosto disso. Tu não percebes nada disso. Marcar auto-goal ou fazer um Brian Ruiz? Fazer um Brian Ruiz. Ya. Brian Ruiz. Não, não, não. Mas passa a ser... Mas imagina. Mas imagina fazer um Brian Ruiz e no podcast do próximo ano passa a dizer-se fazer um Gonçalo e Inácio. Também querem vir? Não, não, não. Venham aqui. Quem é que têm mais? É o Giovanni e o Mateus. Bora, bora. Anda aí. Vai, respondem todos. Já fugiu, Giovanni. Respondem todos. Bora lá. Olha, aproveitou as suas ordens. Não, não, não. Espera aí, mano. Aguenta lá, meu. Aproveitei o lance. Tem que ir para a escola. Não, não, não. Mete lá... Mete lá três ou quatro aqui, pá. Tchau.